MEGA SPACE Com certeza, a feira foi uma grande oportunidade para nós A Sunny hoje investe bastante no Brasil Está acreditando muito no mercado, apostando todas as fichas Em 16 de outubro desse ano começa a fabricação de escavadeiras e guindaste sobre rodas E a Gurutuba também investe muito em Minas Gerais Ela vem de um grupo que é o Grupo Concita Um grupo muito forte, com uma tradição forte também no mercado de construção civil Então as máquinas Sunny, vamos começar com um trabalho forte, bem ambicioso Para ter muito sucesso Já é um sucesso a Equipo Almeida em 2010 Com certeza, com certeza A Equipo Almeida é uma feira que vem com uma tradição forte de muitos anos O trabalho nosso já está sendo reconhecido Já saiu grandes vendas E esperamos muito com a Sunny, com a parceria da fábrica E também o sucesso do fruto colhido na Equipo Almeida Vamos falar um pouquinho desse espaço denominado MEGA SPACE Perfeito, né? Com certeza, espaço que proporcionou todas as demonstrações Nós conseguimos realizar demonstrações desde escavadeiras a motoniveladoras E com certeza o evento foi um sucesso E gostamos muito, estamos bem satisfeitos É a Sunny na Equipo Almeida em 2010 E a Sunny na Equipo Almeida em 2010 E a Sunny na Equipo Almeida em 2010